Oальные dos Tens Espera que ainda tem anubis aqui Fica no canto ai mano, tem um cara no prédio Niferl Porra Maravilha o hardpoint Pô, o cara ta no prédio ainda mano, vamos lá no cu, vou lá depois dele Nossa, tem alguém lá, spawn point não Ai que filha da puta Eita porra, eu me escondei Ninguém morreu, que merda Puta cagada Seu bosta Enemys no centro Enemys no centro 1KIA Batmachada Goto reload Enemys no centro Enemys no centro Enemys no centro Enemys no centro Vou tentar dar a volta aqui, ficando aqui na caixa Ah, é bosta, sabe o que eu disse D4 Próximo 4K2 Reflexão Experimente Enemys no centro Enemys no centro Enemys no centro Caramba, a gente vai perder todos os pontos desse lugar Que merda Vamos galera Boa, valeu Boa, valeu Ah, merda Foi mal, foi mal, foi mal Merda Se recarrega até fora Ah, merda Não Morrei 10 segundos, se prepara para morrer Ah, que bosta O cara no topo Vai, para o próximo O inimigo chamou para a airdropa de emergência Tenta segurar esses bosta Porra Os caras camperam Vai tomar no cu Porra Os caras camperam Vai tomar no cu Porra 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 De ser quatreiro da porra Porra Nossa, ainda bem que o carro explodiu Me salvou Não As Tegei, vida da f*** Porra, tem alguém aqui no prédio Nossa, os teammates não viram Eu não acredito que não vá aqui. Pena que eu tô com a classe errada aqui O cara tá vindo pela esquerda aqui, me matou aqui na esquerda O cara tá entrando Os caras nem tão ligando mais O cara tá entrando O cara tá entrando O cara tá entrando O cara tá parado aqui Ah merda, nem nem vê O cara tá entrando O cara jogou uma fechada cagada, errada e me matou Ai filha da puta Que merda Vem atrás de você mesmo, seu puto Que merda 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 Que merda